Nós estamos chegando no restaurante, uma costela feita na vala, é uma costela deliciosa, e o papai vai pedir uma costela e também um refrigerante tipo, um suco de falta. Isso aí, isso aí, vamos lá, vamos lá. Gente, trouxe minha família hoje para comer uma costela na vala, eu vou mostrar aqui como é que é feita a costela, vem cá, Sandra, vamos lá. Só um minuto, como que é feito isso? Olha, é feito aqui, nessa vala, põe lenha, ainda tem lenha queimando, então cedinho, se esporta a costela inteira, põe aqui, esse lado e daqui de baixo, e deixa assar a costela, fica desmanhecendo. Ih, as crianças já foram para o pula-pula. Isso. Vou pegar, filha, para você, dá para mim aqui. É aquilo? É isso, pai. É. A costela é feita ali. É. Brasa aqui, põe-se madeira, faz-se uma brasa, a madeira pega fogo, forma o carvão e aperta a costela na brasa. A costela é chamada de costela na vala. Mas, dá para a gente circular, mamãe. Tipicamente gaúcha, né, marido? Mas, dá para a gente circular. Tá bom. Ok, gente, trouxe minha esposa, minha família, vamos comer a costela na vala. Chama de Ana Rosa, já fizemos o pedido, já fizemos a barbela. As crianças estão lá no pula-pula, só tem um lugarzinho muito familiar, muito legal, muito grande, vou deixar estar mostrando para vocês. E vocês vão ver a comida, é uma comida simples, mas bem preparada, muito saborosa. E fica a dica, né? Eu vou estar sempre mostrando, a partir de agora, os lugares que a gente frequenta, para vocês conhecerem um pouco mais da nossa rotina. E vai ser bom, eu acho, né? É sempre legal ter uma dica para poder ir em um lugar diferente. Olha quem chegou por aqui, quem chegou. E aí, como é que estava lá aquele pula-pula lá? Pulou muito? Bem alto? Cadê o Arthur, filho? Filho, onde está seu irmão? Ali. Está brincando? Está com fominha? E aí, filho? Pulou bastante lá no pula-pula? Pulou? Está com fominha de costela na vala? Ah, e parece que vai ter um show ao vivo hoje aqui, gente. Estão armando ali um equipamento. Aqui, o equipamento tem fom ali. Deixa eu mostrar aqui. Estão montando um fom ali. Estão montando um fom. Estão montando um fom. Estão montando um fom. Estão montando. Está fentoso. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto